Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da Semana na Universidade. Começamos a semana com uma excelente notícia. A UFPR é a quarta melhor universidade federal do Brasil. Ela também aparece como sétima colocada entre todas as universidades do Brasil em um ranking acadêmico mundial publicado pela consultoria chinesa Shanghai Rank. Foram analisadas mais de 2.500 universidades ao redor do mundo e a UFPR é a única instituição paranaense da lista. A nossa universidade, inclusive, manteve sua colocação entre as 700 melhores do mundo. Vale ressaltar que, dentre as universidades brasileiras presentes no ranking, todas são públicas. Parabéns para a UFPR! Em comemoração aos 20 anos do Museu de Arte da UFPR, foi lançada, na última quinta-feira, dia 18, a exposição Quem Conhece o Musa? O Museu e a Rua – Trajetos e Trajetórias do Museu de Arte da UFPR. A abertura contou com a apresentação da Técera Companhia de Dança da UFPR e visita guiada com as curadoras do espaço cultural. A exposição está sendo realizada na Santos Andrade até o dia 23 de setembro. Conta com cinco espaços narrativos, história, exposições, acervo, educativo e perspectivas futuras. A mostra acontece de segunda a sexta-feira, aberta ao público, com entrada gratuita. Não perca a oportunidade e venha conhecer a história do Musa. Estão abertas as inscrições para o processo de ocupação de vagas remanescentes na Universidade, o PROVAR. São vários editais disponíveis para modalidades como reopção de curso, reintegração de ex-aluno, complementação de estudos, aproveitamento de curso superior, entre outros. É a oportunidade de estudantes da Universidade mudarem de curso ou turno e até mesmo quem é de fora ingressar na UFPR. As inscrições são feitas exclusivamente por meio do site de núcleo de concursos e possuem datas diferentes de encerramento, conforme o edital. Para mais informações, acesse o QR Code que aparece na sua tela ou no link da descrição do vídeo. No último domingo, encerrou a 18ª edição da Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Nós da UFPR TV acompanhamos tudo de pertinho e podemos dizer para você, foi um sucesso! Com estandes dos cursos de graduação, palestras e experimentos, a feira contou com um grande engajamento do público, que pôde visitar o evento presencialmente pela primeira vez em dois anos. Foi a grande oportunidade também para os estudantes que prestarão vestibular neste ano decidirem pelo seu curso. Lembrando aí que as inscrições para o processo seletivo desse ano vão até o dia 31 de agosto. Quem não pôde acompanhar a feira presencialmente, dá para saber um pouco mais a respeito dos cursos da UFPR no site virtual da Feira de Profissões, www.feiradecursos.ufpr.br. Para conferir o que rolou nos quatro dias de feira, dá uma olhada na cobertura especial que fizemos lá nas nossas redes sociais. E o boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!